Começando com o canal do soltinho, o que causou o desastre da lua de One Piece? Veja só que quando o Enel perdeu para Luffy, ele pegou sua embarcação e usando os poderes da sua comanomia, ele foi até a lua. A gente vê essa história extra nas histórias de capa do Enel. E durante a sua exploração, ele descobriu ruínas, ou seja, na lua já viveram povos, mas está tudo completamente destruído. Alguma coisa, assim como o nosso amigo comentou chamando de desastre, aconteceu na lua e fez com que as pessoas descessem para a terra. A teoria aqui é que os recursos desse planeta se acabaram, e para isso acontecer, provavelmente a paz também acabou. Nessa lua, tudo se tornou desértico e árido, como está lá. E sobraram apenas algumas ruínas e alguns robôs, que são robôs militares. Os robôs têm a aparência de soldados, e provavelmente eles eram usados nesses últimos combates que deixaram o planeta completamente devastado. Vendo que ali, muito próximo, existia um outro planeta muito maior habitável, as pessoas que moravam ali desceram para a terra. Entre as ruínas, Enel encontrou imagens de Shandians, Birkians e Skypians, que são as raças apresentadas no arco de Skypia. E essas três raças desceram para a terra, provavelmente durante o século perdido. Aqui vem duas possibilidades. Ou essas raças deram origem a todas as raças que existem no planeta de One Piece, ou já existiam raças no planeta de One Piece que se cruzaram com as raças que desceram da lua, formando assim toda a variedade de raças que temos, como pescoços longos, pernas longas, braços longos, gigantes, entre tantas outras raças que temos no mundo de One Piece. Então eu creio que sim, o desastre na lua provavelmente foi um conflito a nível global. Evander Souza disse O estilo de luta do Sandi é sim focado em desenvolver todos os seus poderes e habilidades em seus pés. E nesse estilo de luta ele decidiu não usar as mãos. E eu não acredito que os seus braços sejam poderosos. Exatamente porque a concentração e treinamento está nos movimentos das pernas. E se Sandi tivesse treinado socos e movimentos com os membros superiores, ele provavelmente não teria tanta habilidade com as pernas. Isso porque a habilidade seria dividida. Dependendo da forma do uso da arte marcial, pode ser que ele ficasse até mais fraco. Então focar em uma habilidade só foi a forma que o cozinheiro encontrou de potencializar ao máximo as suas habilidades. Paulo Fernandes Como Barba Branca nunca teve nenhuma ferida nas costas se o seu filho atravessou uma espada nele? Essa eu quero ver. KKKK Pedrão, meu amigo, quando o narrador de One Piece diz que Barba Branca nunca teve nenhum ferimento nas suas costas, ele fala de todos os golpes que ele recebeu durante toda a sua vida, inclusive os golpes de Impeldal. Mas ele diz que nas costas de Barba Branca nunca houve nenhuma cicatriz de fugir das batalhas. Barba Branca nunca deu as costas para um inimigo em fuga. E é disso que eles falam. As suas costas nunca foram marcadas por lâminas em um momento de covardia. Barba Branca sempre enfrentou tudo com o peito aberto. E mesmo as derrotas que ele sofreu para Roger, ele não fugiu. Ele ficou até o final, até se tornar um verdadeiro amigo de Roger. Os dois bebiam saque juntos de tanto se enfrentar. Barba Branca era um tipo de pessoa que não desistia nunca. E o ferimento que a squad fez realmente atravessou nas suas costas. Mas Barba Branca não estava fugindo dele. Ele nunca foi um covarde. Ele nunca fugiu da batalha. E ele morreu de pé. Mostrando que a determinação de Barba Branca é uma das maiores de todos os personagens de One Piece até hoje. Otaku Pobre 2.0 A Robin foi afetada pelos fantasmas da perona? Ela parece estar sempre negativa. A Robin, ela é negativa o tempo todo. E se ela fosse acertada pelos fantasmas da perona, ela ficaria ainda mais negativa. Mas Robin sempre vê o lado mais desastroso da situação. E isso é praticamente um alívio cômico, porque as coisas que ela imagina são completamente aleatórias. E muitas vezes só servem para deixar o trio fracote assustado. Gabriel Sanches, se o Katakuri não tivesse se ferido, Luffy poderia ter vencido a batalha? Eu acredito que não. Luffy estava com a perna machucada. E mesmo tendo aprendido a usar o haki da observação avançado, vendo alguns segundos no futuro, a batalha contra Katakuri estava cada vez mais intensa. E Katakuri parecia que ele não se cansava em momento algum, nem com nada. Quando ele furou a sua própria perna, ele causou nele mesmo um dano que nem o Luffy tinha feito nele ainda. E assim ele começou a ficar cansado. Logo, eles lutaram de igual para igual, de perna machucada para perna machucada, até Katakuri encontrar sua exaustão. Mas se ele não tivesse se ferido, Luffy teria seríssimas dificuldades e teria que desenvolver uma nova estratégia e quem sabe até despertar uma coisa nova para conseguir vencer o vilão com o poder do protagonismo. Da forma que a luta se desenvolveu, ficou melhor assim. Vírus.2 O que aconteceu com o Deus Enel? Ele pode voltar a aparecer? Que se ele pode voltar a aparecer, sim, ele pode voltar. Mas tomara que seja com alguns upgrades, porque o último Enel que a gente viu não sabia fazer muitas coisas. E ele não seria muito eficaz contra os inimigos atuais. Muito menos contra os protagonistas. Se ele voltar como vilão, ele vai ser rapidamente derrotado por qualquer usuário de Haki. Então se ele voltar, que seja com vários upgrades. Quem ganharia essa batalha no momento? Luffy ou Shanks? Se Luffy enfrentar Shanks, quem será que venceria? Bom, vamos pensar rapidamente uma coisa. Será que o Luffy atual conseguiria bater de frente com o Barba Branca? O Barba Branca doente? Você se lembra que o Barba Branca bateu de frente com o Akaino? E que o Akaino foi parado pelo braço do Shanks. O Shanks parou o golpe de Akaino com o seu sabre e o Shanks. Fez frente a toda a marinha, os almirantes e o almirante de frota. E disse para eles obedecerem. E eles obedeceram. Shanks também parou o Kaido. Kaido não é um homem que se convence na base da conversa. Então eu posso afirmar que Luffy está longe. Mas muito longe de derrotar Shanks. Shanks está num nível completamente absurdo. Chama Dark, meu brother. Quando a Nami vai ter um X1 decente? Na maioria esmagadora dos animes, as mulheres acabam não tendo aquele papel de destaque com algumas pequenas exceções. Porém, em One Piece é diferente. Algumas mulheres são poderosas até demais. Como a Big Mom, por exemplo. E Nami vem mostrando alguns upgrades de poder muito interessantes. Quando ela mitou em um World Cake usando o Vivre Card da Big Mom, ela controlou a Floresta da Sedução e ela controlou o King Bomb. Nami também mitou ao controlar as nuvens que estavam sendo geradas por Big Mom e fazer grandes descargas elétricas com seus raios. E agora com todos esses upgrades que ela vem sofrendo, acredito que logo ela vai ter alguma mitagem. Porém, Nami não é focada nos combates. A sua posição de navegadora e ladra, de certa forma, exige que ela tenha mais habilidades físicas do que ela tem hoje. Então, depois de um ano com todos esses upgrades, vamos ver como vai ficar a nossa navegadora. Pra mim, com certeza, foi quando o Peckons, a todo momento, estava caindo e se machucando de novo. Ele estava todo ferido, enfaixado e a todo momento alguém caía em cima dele ou ele caía no chão ou caía alguma coisa por cima dele. O Peckons sofreu demais. Dias de nerd, meu amigo. Oden era mais forte que Goldie Roger? Até pelo que nós já vemos no momento, Goldie Roger foi o homem mais poderoso do mundo de One Piece. Quando ele chocou espadas com barba branca, os céus se abriram e o clima mudou, além de tremer toda a ilha e assustar todos os animais que estavam ali. O choque de Haki foi tão poderoso que dava pra ser visto do horizonte e as ondas do mar se agitaram. Quando Oden chocou espadas com barba branca, esse usou parte da sua força e fez Oden voar pra longe. E quando Oden foi com todas as suas forças pra cima de Goldie Roger, Goldie Roger sacou seu sabre, que também se chama Ace, e lançou Oden em uma velocidade absurda contra várias árvores. Oden fez um verdadeiro desmatamento esse dia. Roger disse que estava impressionado com o que estava por vir quando Oden estava indo em sua direção. Algo extremamente poderoso. Ele estava preocupado, mas não com o seu bem-estar, e sim com o bem-estar da sua tripulação. E por isso, ele mesmo tomou conta de solar o Oden. Oden, apesar de ser extremamente poderoso, ter grandes dons naturais, ele ainda não se compara ao Rei dos Piratas. Tu nerds, o que você acha que o Shanks é para ser tão respeitado por todos? Não acho possível só por ser Yonkul ele tenha tanto respeito. Eu também não. Os outros Yonkuls não são respeitados dessa forma. E Shanks foi visto sendo recebido pelo Gurusei. Ele estava usando uma capa em seu rosto. E isso diz alguma coisa pra nós. Por que Shanks, pra chegar até lá, teve que tampar o seu rosto? Isso quer dizer que ninguém, além do próprio Gurusei, sabe que Shanks pode ir até lá. Se alguém descobrisse que um pirata estava se encontrando com os líderes do governo mundial, a coisa poderia ficar séria. E Shanks entrou e saiu disfarçado pra que ninguém o reconhecesse. Mas pra que tanto mistério? E se ele foi sozinho, até o Gurusei, até o governo mundial, sem nenhuma ajuda de nenhum membro da sua tripulação, isso quer dizer que Shanks é forte o suficiente pra conseguir entrar e sair da terra sagrada de Marijuza sem grandes consequências. E isso pra mim quer dizer que Shanks conhece um segredo que pode fazer com que o mundo todo vive de cabeça pra baixo. Shanks conhece algo que pode desestabilizar ou destruir o governo mundial por completo. E eu aposto todas as minhas fichas que isso tem a ver com o Insama. Shanks, além de ser extremamente poderoso, tem a tripulação mais equilibrada de toda a história. Ou seja, cada membro da tripulação é quase tão forte quanto ele. E o mistério fica ainda maior quando nós nos lembramos que Shanks não foi para a última ilha e não viu One Piece. Mesmo assim, ele sabe de algo que outras pessoas não sabem. Algumas pessoas já disseram que Shanks é um Tenryubito. Porque na batalha onde Roger se uniu com Garp para enfrentar Big Moon, Kaido, Shebek e os outros, eles estavam lutando para defender um Tenryubito. E algumas pessoas teorizaram que esse Tenryubito seria a criança Shanks. E que depois disso, ele foi com Roger para o seu navio. Porém, ser Tenryubito realmente seria algo épico. Mas todos os Tenryubitos que são afastados, assim como Don Flamingo, se tornam algo descartável. Porém, Don Flamingo mostrou que sabe um segredo. Um segredo gigantesco que, segundo ele mesmo, pode abalar o mundo. Será que todos os Tenryubitos sabem esse segredo? E os que saem de Marigioso e vão viver suas vidas como piratas, assim como Shanks, também sabem esse segredo que pode abalar o mundo? Se não for o caso de Shanks ser o Yonko, de alguma forma ele descobriu os segredos que podem mudar completamente as regras do jogo. E é por isso que eu acredito que ele seja tão respeitado. Se você viu o vídeo até aqui, se inscreva no canal, deixa aí o joinha. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui. Compartilha esse vídeo e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri E assim ficou pronto.